Fala galera, ligado no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área, hoje com o primeiro vídeo dessas maratonas que teremos hoje à noite nesse UFC 279, que tem tantas estrelas, tantos craques, mas essa luta em específico era pra mim a mais aguardada de todo o show. Já Hilton Malhadinho, uma das, se não, a principal promessa do MMA brasileiro, meio pesado, peso pesado, que hoje estava lutando em peso casado até 100kg, deu mais um show no octógono e provou que esse rapaz é um talento, é um produto diferente pra gente poder acompanhar de perto, dar uma atenção especial. Antes, deixa eu só te lembrar que ainda dá tempo de você correr lá no site da Stake pra apostar, pra dar o seu pitaco nas lutas principais do UFC 279 ou nos outros eventos. Tá chegando o Charles Dubroncos vs Makachev, entra lá, o link tá fixado aqui nos comentários, usa o cupom SUPERLUTAS, tudo junto, em letra maiúscula, pra você dar os seus pitacos lá também, em Stake, patrocinador oficial do UFC e parceira aqui do Super Lutas também. Beleza? Voltando ao vídeo, Malhadinho era pra estar enfrentando hoje o maior teste da sua carreira, o UFC agendou o preço do UFC 279, brasileiro contra o russo, top 12, chamiu o Akimov, só que aí o brasileiro teve uma pitada de azar no seu caminho, porque o russo acabou tendo problemas com o visto, não pôde entrar nos Estados Unidos, automaticamente teve que ser retirado do card, e o UFC achou como solução ter que trazer um estreante, Alton Turcalde, numa luta peso casado até 100kg, na qual o Malhadinho entrou como um dos maiores favoritos do card. O baiano costuma brincar e falar uma frase, Bahia é murro na cabeça e amasso no chão, e hoje o que vimos foi exatamente isso, com menos de 15 segundos a luta começou, o Malhadinho já juntou e quedou, e 10 segundos depois, estava nas costas do rival, o sueco até tentou se livrar, tentou levantar e tomou uma queda lindíssima, uma daquelas de alta amplitude, Turcalde até tentava se desensiliar, mas o jogo do Malhadinho é muito ajustado no chão, é pressão o tempo inteiro, não deixa o cara se mexer, faltando 30 segundos pro final do round, depois de muitas transições, tentar um katagatambi, Malhadinho aplicou um forte ground and pound, o sueco foi tentar se defender e abriu espaço, e aí o brasileiro precisou apenas laçar o braço no pescoço e encaixar o Mataleão. Exatamente assim, rápido e rasteiro, o Malhadinho não sofreu dano, não sofreu perigo algum, quando o quedou, amassou no chão e conseguiu a sua terceira vitória consecutiva no UFC, num período de apenas 3 meses, e a comprovação, mais uma vez, luta após luta, que esse cara é de fato diferente, que ele vai fazer barulho na parte de cima da tabela, questão de tempo, já são 12 triunfos consecutivos, e todos os 17 triunfos da sua carreira, todos foram pela via rápida. Nas duas lutas anteriores, ele sequer tinha se tocado pelos seus adversários, e aqui, quando ele tava por cima na montada, o sueco até tentou dar algum golpe por cima, mas zero contundência. São 3 vitórias no primeiro round, e um total de zero golpes contundentes sofridos, é simplesmente bizarro, esse cara é um monstro, a facilidade que ele consegue envolver os adversários no jogo dele, de repente, alguém pode falar que faltou um pouquinho de ground and power nos minutos iniciais dessa luta, ele tinha uma pressão muito grande, mas não batia tanto, tanto que quando resolveu bater por cima, abriu espaço pra finalização. Mas, tecnicamente falando, é muito justo. O Deco, um amigo meu, falou num grupo de WhatsApp que parece uma anaconda, quanto mais você tenta se livrar dela, mais enrolado você fica. O grappling dele é primoroso, raramente perde posição, é sufoco o tempo inteiro, é realmente de bater palma. Na entrevista no octógono, logo após o duelo, ele falou que pretende se manter como peso pesado, tínhamos essa dúvida, né, se de repente ele poderia voltar pros meio pesados, mas já disse que quer ficar na categoria de cima e pediu luta agora em Abu Dhabi, no UFC, que vai ter o UFC 280 no mesmo kart do Charles Dubroncos, e a tendência natural é que o UFC dê a ele um ranqueado, né, já teria esse passaporte na mão agora nessa luta, só que teve esse azar do Shamil sair do duelo, só que eu acho que ou vão remarcar essa luta, inclusive pro Shamil Abdurakimov lutar lá em Abu Dhabi é uma boa, já que ele tá com problemas de ter visto pra entrar nos Estados Unidos, ou de repente algum outro cara ali do ranking, mas eu acho que pelo menos é o caminho mais justo, dar um adversário da parte de cima pro Malhadinho, porque se continuarem colocando a galera do meio da tabela, ele já mostrou o que vai fazer. Enfim, qualquer coisa que eu fico falando aqui vai soar um pouco com repetitiva, porque não tem mais adjetivos pra dar a esse cara, e esse tipo de atuação que até aqui é irretocável, a gente falava muito do Kimaheva no início, que saiu atropelando todo mundo sem ser tocado, o Malhadinho tá fazendo exatamente a mesma coisa nos meio pesados e no peso pesado, vou bater um papo com ele, quer dizer, vou tentar bater um papo com ele, é um cara sempre solícito, gente boa, acredito que não teremos problemas, vou trazer o Malhadinho aqui no canal dos produtos dessa semana, então pra quem tiver alguma dúvida, alguma questão, podem mandar nos comentários, deixa perguntas de vocês que eu vou repassar pro Jailton, e também aproveitar, eu quero saber o que vocês acham, é tudo isso? É produto pra ser top 10, top 5 em pouco tempo? Ou de repente, calma, a gente ainda precisa ver mais? Estão empolgados? Da mesma maneira que eu? Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber o que vocês acham sobre essa vitória, e sobre o Jailton Malhadinho como um todo no UFC, deixem as opiniões de vocês, aproveita pra se inscrever no canal dos Superlutas, ativar o sino, deixar o like, porque ainda hoje, vídeo de Johnny Walker versus Cutelaba, Nate Diaz, Tony Ferguson, Kimaheve e Holland, e obviamente todo o pós-evento amanhã, no domingo, na segunda, cobertura completa aqui no canal dos Superlutas pra vocês, então conto com feedback e audiência de sempre. Valeu!